Olá pessoal, vamos iniciar aqui o nosso quinto vídeo, vamos entrar aqui no TeamCAD. Nós temos aqui então o e-mail, entrar como Google, entrar como e-mail. Hoje nós iremos falar sobre o bloco atuador em automação, ok? Coloque aí o nome do seu e-mail, né? Para poderem entrar, vou colocar aqui o meu, professor Carnevale. Eu criei aqui esse e-mail somente para podermos fazer esse estudo, ok? No TeamCAD. Clica em avançar, coloca a sua senha e vamos entrar na área de desenvolvimento, ok? Vamos lá. Então em automação nós temos a unidade central, vamos dizer que é a nossa CPU, né? Vamos dividir a automação em blocos. Veja aqui, nós temos aqui a nossa área, nós vamos desenvolver um novo circuito, você clica em circuitos. Veja então o último trabalho que fizemos, vamos clicar em novos circuitos. Então, nós vamos trabalhar então com automação. Quando trabalhamos com automação, nós temos três blocos principais. O elemento que é a unidade de processamento, onde nós guardamos, fazemos a programação, guardamos na memória, possui memória e vários outros recursos. E temos o bloco atuador, que nós vamos comandá-lo através do Arduino, jogando um nível de tensão de 0 a 5 volts, lembre disso. Esse elemento atuador é um relé ou uma solenoide, ou o relé que vai atuar em uma solenoide, uma tensão superior ao Arduino. E temos o bloco de entrada, onde nós damos comandos, um botão, um interruptor residencial, pode ser também um sensor de presença. São entradas digitais, mas temos também entradas chamadas analógicas, para sensores analógicos, como exemplo, o sensor de temperatura. Mas vamos fazer um exemplo hoje, fazendo aí o controle de um atuador. Vamos pegar um relé. Vamos buscar aqui, eu estou em componentes básicos, vamos buscar o nosso módulo Arduino. Vamos colocar aqui em pesquisa Arduino, já apareceu o Arduino aqui. Você vai com o cursor nele, dá um clique, pode soltar o botão, desloque para a área de desenvolvimento, onde você quiser. Dê mais um clique para fixá-lo. Dê um nome se você quiser, não vou colocar nome aqui. Dê um clique aqui na área externa, aos símbolos, aos desenhos. Com o roller, você pode ampliar a imagem ou minimizar a imagem. Clicando aqui fora da imagem, com o botão esquerdo, mantendo-o pressionado, você pode deslocar o objeto, a área de desenvolvimento. Primeiro, um Arduino, ok? Depois, o que nós vamos precisar? Dê um relé. Então, vamos colocar aqui. Opa, apagar, tem que clicar nesse X. E agora, podemos colocar aqui a nossa nova pesquisa. Relé, temos aqui um relé de 5 volts para 125 volts 3 ampere. Temos aqui para 1 ampere. Vou pegar esse aqui de 1 ampere, amarelinho, mais visível. Então, coloquei aqui também. Vamos dar um nome aqui, eu vou colocar RL. Deixa eu pôr um L maiúsculo também. L1, clico aqui, beleza. Então, vejam só. Ele é um relé de 5 volts, a bobina está aqui, alimentado com 5 volts contínuo, que é o 5 volts aqui da saída aqui do Arduino. Esse relé, seus contatos suportam até 1 ampere, trabalhando em 125 volts de corrente alternada. Ou 2 amperes, trabalhando em 30 volts de corrente contínua, em tensão contínua. E temos aqui o comum do contato. Temos o contato normalmente aberto no terminal 13. Opa, no terminal 13 não, desculpa. No terminal 9. Os terminais estão aqui, ó. 9 normalmente aberto. 11 é o normalmente fechado. E o nosso 13 é o terminal comum. A bobina está no 16 e no terminal 1, ok? Vamos lá. Então, vou deslocar para cá. O que nós vamos precisar? De uma lâmpada. Então, vamos aqui. Opa, tem que clicar nesse X aqui. Tem a mania que a gente usa outros simuladores e quer apagar. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Lâmpada. Ó, lâmpada. Nem preciso digitar tudo, ó. Clica aqui. Desloque para onde você quer deixar a lâmpada. Vamos deixar a lâmpada aqui. E vamos precisar... Ah, vamos colocar o nome aqui. L1. L1. Clica aqui fora. Então, temos o módulo Arduino. O nosso bloco de processamento. A nossa CPU, vamos dizer assim. Esse aqui é o nosso bloco de saída. Tá ok? Em que eu vou comandar aqui a lâmpada. Eu vou receber um sinal de comando do módulo de processamento. O meu atuador é o relé, que vai fazer acender ou apagar a lâmpada. Ou poderia ligar ou desligar um cilindro pneumático, eletro-pneumático, né? Vamos lá. Agora o que vamos precisar? De uma fonte. Aqui eu não achei nada como se fosse uma fonte de alimentação alternada. Só encontrei essa fonte de energia aqui. Mas ela é contínua. Vamos usá-la. Vou colocar aqui 110 volts. Eu acho que a lâmpada não vai suportar. A corrente até 1 ampere, que é a corrente dos nossos contatos em 125 volts. Vou clicar aqui fora. Tá configurado. Ligação. Vamos fazer a ligação. Eu vou usar dessa vez o pino 12. Nós vamos mudar, alterar o código. Eu vou clicar aqui no pino 12. Vamos colocar um fio até o lado da bobina, do nosso relé. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para enxergar melhor. Aqui no terminal 1. Esse aqui é o meu positivo. Então, vou mudar a cor para vermelho. E vamos ligar ao negativo do nosso módulo aqui. Então, para comandar este relé, nós precisamos alimentar com o negativo. Vou mudar a cor aqui. Para não confundir vocês, quando colocarmos aí a nossa fase alternada, vou colocar o negativo como verde. Tá ok? Então, GND é o grau de verde. O positivo vem do 12. Ele vai executar a programação. Se a programação disser que inicia com nível alto, ele já vai ligar o relé e o relé vai acender a lâmpada. Vamos ligar agora a lâmpada. Para isso, precisamos de energia. Não vai ser a do Arduino, que vai alimentar a lâmpada. Imagine que eu estou com o Arduino aqui num quadro, né? Quadro de distribuição. E ele está comandando aqui uma lâmpada a partir de algum sinal recebido na entrada. Depois vamos falar do bloco de entrada. No exemplo de hoje, vamos falar do atuador, elemento de saída, de comando de saída. Então, o atuador vai acender essa lâmpada aqui. Através da programação do pisca LED. Agora vamos fazer pisca-lâmpada. Vamos fazer a lâmpada piscar. Vamos pegar aqui. Aqui é a nossa lista de componentes. Vamos reduzir aqui. Deixa eu virar aqui o roller. Posicionar melhor. E vamos ligar aqui, então. Um terminal da lâmpada. Nós vamos ligar ao nosso negativo. Imagine que isso aqui fosse uma fonte alternada. Então, que na verdade é o nosso neutro em 110. Então, é o azul, condutor azul, seguindo a norma de instalação elétrica. Tá ok? Esse aqui, então, é o nosso neutro. Vai dirigir direto. O que nós vamos chavear. Que iria para o nosso interruptor. É o outro lado. Esse lado aqui vai receber aqui um retorno aqui do relê. Então, essa aqui é a fiação de retorno. Vamos colocar no contato normalmente aberto. Que está lá no terminal 9. Certo? Terminal 9. Vamos ajeitar melhor aqui. Como é um retorno do 9, vamos colocar como amarelo. Aqui é como se fosse interruptor. Isso aqui seria a fiação de retorno. Podemos colocar 9. A norma... Colocar um fio amarelo. Que a norma permite. Vamos deslocar ele aqui. Deslocamos. Agora, vamos pegar o que seria a nossa fase. Então, fio de fase. Que vai ligado no comum do nosso relê. Vamos ligar no comum. O comum aqui, nós vimos que é esse ponto. Que é o terminal 13. Aí, vamos dar um clique aqui. Senão, ele vai ficar inclinado. Pronto. Como é a fase, vamos colocar, então, a coloração preto. Vamos colocar o preto aqui. Vamos minimizar aqui um pouquinho. Vamos deslocar. Está pronta a nossa ligação. Olha só. Elemento, então, de CPU, de processamento. Uma coisa que eu preciso deixar bem explicado para vocês é que nessa unidade, no Arduino, eu configuro isso aqui como uma entrada ou saída digital. Ele é bidirecional. Eu posso, ele é configurável. Eu posso configurar como entrada ou saída. Todos esses pinos aqui, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 13, eles podem ser configurados como entradas ou saídas digitais. No caso, vamos configurar como saída. Vamos lá. Então, vamos para o código. Vamos aproveitar o bloco existente. Vamos alterar aqui. Clique com o botão esquerdo, coloque o cursor sobre o bloco, vai aparecer a mãozinha. Clique com o botão direito do mouse e delete o bloco. E vamos pegar agora, vamos alterar. Estamos usando agora o pino 12. Então, vamos definir o pino, né? Então, esse aqui é a saída, está vendo? Azul. Se você entrar, os blocos de entrada são lilás, roxo. Estamos definindo saída. Quem nós vamos definir? Qual pino como saída? Vai ser o pino. Vamos colocar o bloco aqui, né? Já colocamos. Vamos colocar o pino 12. O pino 12 está aqui, ó. Vejam. Clique com o botão. Opa, não foi o 12, não. Foi o 5? Vamos selecionar o 12 aqui. Pronto. Agora foi. Tá? Ó, 12. Vamos mudar o tempo para 2 segundos. Depois, nós vamos selecionar esse aqui, ó. Mãozinha aqui, esse bloco. Vamos retirar esse bloco daqui, ó. Deletar o bloco. E vamos pegar outro bloco aqui. Então, definimos o 12 como alto. Então, ele vai iniciar. A hora que ligar, alimentar e começar a rodar o programa, ele vai ficar aceso por 2 segundos. Depois, nós vamos definir esse pino como 12 também. A diferença será que nós queremos ele em nível baixo, apagar, apagar a lâmpada, né? Nós acendemos a lâmpada e agora vamos apagar a lâmpada. Vamos deixar 2 segundos também. Naquele exemplo, no bloco do LED, ele já estava configurado como um looping. Nós vamos ter que colocar um controle aqui de looping. Repetir. Você quer repetir quantas vezes, né? Então, ó. Vamos repetir. Vamos colocar uma quantidade de vezes aqui, ó. Queremos que ele fique piscando apenas por 5 vezes. Tá? Então, 5 vezes ele vai repetir isso aqui. Ele vai acender, apagar, acender, apagar por 5 vezes. Vamos colocar o código aqui, tá? Bom, vamos fazer a simulação, né? Vamos clicar fora. Ah, lembrando que você pode programar em bloco, bloco mais texto. Aqui, ó, o texto, tá? Linguagem de programação C. Ou apenas, somente, opa, texto. Vamos lá, texto. Tem certeza que, ah, não vou perder os blocos, não, tá? Se quiser só texto, você vai perder o que nós já fizemos em blocos. Então, vamos voltar aqui, ó, para os nossos blocos. Deixar só blocos. Vou clicar aqui para sair com a... Vamos limpar a área, né? Vamos deixar nada aqui de pesquisa. É um bloco de pesquisa, nem de programação. Tá aqui. Vamos fazer o teste? Vamos iniciar a simulação. Clica aqui em iniciar simulação. Ele iniciou. Opa, falhou a simulação. Ah, o nosso relê aqui tem polaridade. É alimentação de 5 volts DC. Vamos mudar essa polaridade. Erramos aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos consertar isso. Parar simulação. Vamos pegar esse ponto aqui, que é a saída positiva. Vamos trocar. Então, vamos apagar aqui. Apagar aqui. E vamos fazer uma nova ligação. Então, o negativo, então, é do outro lado. No pino 1. Vamos colocar aqui no pino 1. Vamos dar uma ajeitada aqui. Então, tá no pino 1. E o nosso pino 16 é o nosso positivo. É o sinal de comando aqui do relê. Vamos acertar aqui. Mudar a cor para vermelho. Tá vendo? Para não errarmos a polaridade. Deixa eu ver aqui. Deve ter alguma indicação. Acho que a hora que liga aqui, nós vamos ver a indicação. Vamos simular agora? Vamos lá. Iniciar simulação. Liguei no pino 13, né? Ó, vamos lá. Nosso código, nós configuramos como pino 12. Vamos acertar isso. Ô, professor. Pino 12. Vamos tirar isso daqui, selecionar, Dell. E vamos ligar novamente aqui. Alpino 12. É a porta, o pino configurado como uma saída. Aqui podemos configurar tanto como saída, como entrada. Agora vai. Tá ligado? Certo. Vamos lá. Iniciar simulação. Vejam que a lâmpada está piscando a cada dois segundos. Mas olha, atenção aqui, ó. Olha que alimenta. Podem ver o relé aqui, ó. Chaveando. Certo? Ó, ligou. Mas está acontecendo aqui o problema. A lâmpada está praticamente quase queimando, rompendo o elo dessa lâmpada incandescente. Coisa que nós não vemos mais, né? Agora é tudo LED, né? Vamos parar a simulação e vamos colocar aqui uma tensão com a lâmpada suporte. Essa lâmpada aqui parece que é de 10 volts. Vamos colocar 10 volts. E vamos iniciar de novo a nossa simulação. Veja agora a lâmpada. Ó, que bonito. Normal, ó. Sem sobrecarregar. Vejam só. Fizemos um teste, um exemplo de atuador na área de automação. Bom, outro detalhe. Vamos parar a simulação. Vamos mudar aqui o nome. Vamos dar um nome ao nosso projeto. À medida que vamos colocando blocos simuladores, vão aparecendo o nome de quem desenvolveu o bloco. Agora terminamos o nosso exemplo. Vamos colocar aqui. Exemplo 2. E vamos colocar atuador traço relê. Vamos dar esse nome aqui para o nosso exemplo. Vou dar um enter aqui. Vejam, está aqui o nome. Vamos voltar à área principal do TeamCat, que para ver se salvamos aqui realmente vai aparecer como atuador. Olha aqui. Está salvo. Vamos clicar nele. Vamos clicar em editar. O que nós faremos aqui? Já está salvo com o nosso nome. O que podemos fazer? Vamos aqui em código. Vejam. Nós podemos ir nesse botão aqui, ó. Baixar código. Ele já vai baixar o código no formato do Arduino. Para rodar no Arduino. O nosso código está pronto. Vejam só, exemplo 2, atuador, ino. Todo arquivo do Arduino tem um ponto ino e aparece aqui o símbolo quando baixamos, né? Se temos o Arduino instalado no computador, vai aparecer isso aqui. Vejam só. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Código. Vamos ver bloco e texto. Vamos comentar um pouco sobre o texto. Sobre o que nós programamos. Linguagem C, C++. Int counter. Nós estamos definindo um nome de variável, uma região da memória. Seria um número, um endereço de memória. Nós colocamos, chamamos de variável. Damos um nome aqui, ó. E ele é do tipo inteiro. O que nós vamos fazer? Nós temos um laço de repetição de cinco vezes. Então, vamos dizer que aquela região de memória está em zero. Zeramos um contador. Por isso que nós demos o nome de contador. Essa instrução for é uma instrução de repetição definida. Nós vamos aqui fazer essa instrução, né? Ponto e vírgula, em linguagem C é importante. Zeramos o contador e estamos dando outra instrução aqui dentro do for. Contador, enquanto for menor que cinco, nós vamos fazer aqui cinco vezes. Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Para ter a contagem, o incremento da contagem, colocamos mais, mais, contra. Esse mais, mais. Na frente da variável definida, do endereço definido, vai acrescentar um toda vez que executar a instrução. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai mandar acender, vai dar um delay, um tempo de atraso de dois mil milissegundos, no caso, dois segundos aqui. DigitalWrite, a instrução para no pino 12, ele ir para LOL, apagar, né? Cortar a alimentação. Vai dar um outro delay de dois mil milissegundos, ou seja, dois segundos. E vai fazer esse laço até completar cinco vezes e vai parar. Ah, não vimos isso na nossa simulação, né? Vamos clicar aqui para guardar aqui essas janelas. E vamos iniciar aqui, vamos contar, né? Vamos lá, dois segundos, ó. Primeira. Segunda. Dois que a lâmpada apaga. A terceira. A quarta. A quinta. E vai parar, não vai fazer mais, não vai mais piscar a lâmpada. Sexta. Opa, falhou aí a nossa contagem. Vamos dar uma olhada no código. Alguma coisa estranha aqui no código. Então, no código. Lembrei agora. O VoidLoop. O VoidLoop no Arduino, ele já é uma instrução. Aqui é uma função. O VoidLoop é uma função onde tem a instrução while. Então, esse while, ele faz uma repetição infinita. Então, ele vai fazer isso aqui e vai ficar infinitamente fazendo isso. Vamos colocar um aguardar aqui para dar um espaço. Vamos mudar aqui as quantidades de repetição. Vamos fazer isso aqui duas vezes. E vamos colocar aqui, ó. Cinco segundos. Ele vai repetir isso aqui cinco vezes. Depois, ele vai dar cinco segundos e vai voltar a repetir novamente cinco vezes. Agora, nós vamos enxergar a repetição. Opa, cinco vezes? Não. Duas vezes agora. Tá ok? Então, vamos recolher essa aba, essa aqui também. E vamos iniciar a simulação. Então, vamos lá. Ele vai piscar duas vezes. Vai dar cinco segundos. Uma. Duas. Dando dois segundos no intervalo. Agora, ele dá um espaço maior. Cinco segundos. E ele voltará a piscar novamente com intervalo de dois segundos. Para parar tudo isso daí, fazer uma repetição única, nós temos uma instrução lá no Arduino. Depois, eu mostro para vocês no Arduino. Vamos voltar aqui ao código. O que eu posso fazer? Salvar aqui, ó. Baixar o código do Arduino. Certo? Então, vou salvar agora o código do Arduino. Tá? Nosso exemplo. O código que nós iremos usar na interface do Arduino. Arduino, que eu falarei no próximo vídeo. Nós vamos utilizar outra coisa. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui essa área. Vamos parar a simulação. Vamos tirar essa aba. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Essa é uma simulação bem básica. Esse relé, geralmente, é controlado pela saída do Arduino. Mas colocamos um transistor e colocamos um diodo aqui, para que não haja inversão aqui das polaridades. Ok? Nós vamos utilizar aqui um módulo shield já pronto. Vocês não precisam nem se preocupar. Vamos usar um shield relé. Olha que bacana, tá? Tem até um transistor aqui na parte da placa. Já tem tudo pronto, tá? O diodo evita que ele fica fazendo inversão de polaridade e a causa de um ruído. Ele começa a repicar. Vocês escutam ele fazer um barulho, tá? Repicar. Bom, nós vamos utilizar isso aqui na prática aí com os nossos colegas, os nossos amigos eletricistas. Tá ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.